Bom, o que que vamos fazer? Vamos tentar passar essa fase aqui, cara. Só que eu vou ter que abandonar esse espadão. Eu vou tentar ir pra essa armite aqui. Será que eu tô de cura? Nada. Vamos ver. Eu vou tentar ir pra essa... Cara, essa carcaça aqui tem muito agafê, mano. Ai, caralho. Comecei apanhando. É, a estamina é uma bosta, né? Manifela. Tá me acerto logo. Vai quebrar a defesa desse bosta. Ó, cara. Ele não desvia, mano. Não tá no tempo certo. E de uma puta. Estamina não volta. Mano, eu tô fudido, meu irmão. Morreu desgraçado. Mas parece que ele é um pouquinho mais forte, cara. É, cara. Eu tô no sal nessa fase. Eu vou tentar progredir aqui. Se eu ver que vai dar ruim, eu já volto pra trás. É foda esse bicho aqui, né? Pra ficar trocando porrada pra ele não, mano. Ó, mas eu tô matando bem mais fácil, cara. Nada pra mim aqui. Armadilha. Uma sequenciazinha. Esse aqui eu já... Morreu. Ai. Não tá alcançando o golpe, cara. Prestar muita atenção agora, porque... Fudeu, hein, cara. Sem HP... O que é que eu faço, desgraçado? Cara, acabou a estamina. Não! Ai. Caralho. Fudeu, mano. Travei na pariu. Isso aqui, isso aqui. Mano, não é foda. É foda. Ainda bem que ele é resistente, cara. Esperar o... E os caras partam a vacina, hein? Olha isso, mano. O cara morrendo, velho. Morri. Acabei... Não, eu acabei... Não, o que... O que... Não, não, não... Bueno, lá também, essa porra, cara. Ah... Ó, acabou a estamina, pode até acabar a estamina, senão já erra. Acho que dá pra usar o escudo, cara, facilão, mano. E eu peguei nisso a merda. Vou ousar. A próxima defletida, bem de seguida, incendiará o inimigo. Que tamanho de bosta, mano. Arrumpado. Rapaz, eu vou upar esse boneco aqui, essa carcaça. Peraí. O que é isso aqui? Vamos ver o visual de Fenir. Não sei o que que é, cara. O venerável. Eu amo. Vamos ver aqui. Cara, acredito que essa carcaça é uma das melhores. Tem que upar ela, né? Aqui que arraba. A desgrama. É, vocês vão ficar parados que ela não vai vir, né? Vai, vai, deu. É só cuidar com isso aqui, ó. Já era, otário. Vamos seguir aqui. Aham, a magia do caralho, ó. Tá vendo essas poderes de pegadinha, é? Aí, ficou. Só tem uma coisa aqui, hein. Um meninho. Meu pau amado. Lascou, hein. Aqui é o caixão. Ai. Posso deixar acabar a estamina agora. Tô pegando essa arma. Só devagarzinho essa fase que dá bom, hein. Isso aí. Que cambado, filha da puta. Não sei eu de novo. Fazezinha abençoada, hein. Vou botar um troço aqui. Piscina de bronze. Caiu. Ah! É, cair aqui é caixão, pô. Vou seguir reto. Vou sempre cuidar, porque essa fase aqui é três feiras. O que porra é essa, blá? Nem fodendo. Como você pode fazer? Vem. Vem. O que é isso? Nossa, mano. Espero que não tenha nada doido de mim. Ah, sabia! 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 É foda! Sabia que tinha, ó. Tem outra ali, ó. Morri. Porcarilho, caralho! Caralho! É foda, velho! Morre aí, praga! Morre aí. É foda. Morre aí. Morre aí. Morre aí. Vai, é certo. Esse verme aqui morreu. Tem que matar sempre isso aqui, ó. Ah! Ah, é foda não. É da puta Correberg Sabia É três, cara Quatro Aham Psss Verme Eita porra, tem uma arma, que que é isso, cara? Mais dois caras aqui e aquele gordão, mano Você joga ignorante pra caralho, velho Não, não Não posso morrer aqui não, vou morrer na praia não Onde foi? Vem Pela puta Nossa, tem mais um cavaleiro aqui Opa, cogumelo E agora? Será que eu vou aqui, velho? Eu vou aqui Opa, opa, tem mais um bago E aí Ah 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 Tem uma tumba aqui, tem que tomar cuidado Opa, tem a manhãzinha ali, ó Ai, graças a Deus Deixa eu usar esse bagulho aqui pra conseguir uns Uns vislumbres, né? Amator inimigo, Eredin ganha um bônus que reduz o dano no recebido em 5% por 10 segundos Eredin possui uma chance de resistir a ser derrubado Nossa, que interessante, ó Essa carcaça aqui é uma das melhores, eu acho, cara É muito forte, velho Deixa os caracotons aqui, ó O que que tem pra cá? Aqui é boss, é? É, não Um espadachinho novo aqui Opa, é frágil contra copo pesado Pelo menos isso, né? Pelo menos isso, né? Sai, porra Caralho, essa mina não volta, cara Pegando fogo, velho Não quer morrer, não Não quer morrer, não Vai se fuder Vai tomar no cu, caralho Me dropou nada, hein, você filha da puta Opa Tem coisa aqui Um pouco melo O que que é isso aqui? Rapaz Vou pra lateral ou vou em frente agora? Tem coisa aqui, ó Tem coisa aqui, ó Vou usar um cogumelinho aqui de novo Não, rapaz É, só porra louca Não, rapaz Não, rapaz É, só esse bicho aqui, hein Sabia? Não, não, não Ai, 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 ai Ah, não Só esse trouxa aqui Não, rapaz Não, rapaz Não, rapaz Não, rapaz O que é isso? Tá achando que é o que, rapaz? Ei, cara! Não morreu ainda Corre aí, praga São tal em chão? Eita porra! Por que aqueles bichos... Que é que aqueles bichos... Ah, aquele... Samuãezinho de lado, ó lá Ó a armadilha, ó Ah Esse cara só esperando eu ir ali, mano Tinha que ter um arco nesse jogo, velho E aí Esse cara é fora, mano E aí E aí O cara é filho da puta, mano. Vai, vai, enche, enche, enche. É só assim pra eu matar esse corno, velho. Porra. Ficou bugado ali, hein. Vem cá, vagabundo. Faz bug escagada agora. Morreu. Nossa, no fio da navalha. O que é isso aqui, velho? Vou morrer aqui, velho. Tem nada? Só tem um baú. Ei, caralho! Eu sabia... Não! Porra! Cadê quantas minhas? Tá vindo. Esses bichos dão um susto. É dois. Um foi e eu morri também, hein. Eu não tô com água. Deixa eu explorar aqui embaixo, né. Será que tem mais alguma coisa? Mas eu acredito que não. Aqui é morte só. É pra cá que eu tenho que vir, né? Ah, mulherzinha aqui. Meu Deus do céu. Graças a Deus. Rapaz, não consigo upar nada. Esse boneco é muito caro, né? O que é isso aqui? Beber nécta? Hum, chapou os canecos, hein? Vou enfrentar o mar, vou enfrentar um bossa. Vixi. Eu não entendo essa praga, né? Não vai ser difícil. Só ficar nesse golpezinho aqui, já. Ai, caguei no copo. Muita porra. Abre a piada. O que é isso? Já era, pô Seu bostinha Ih, cara, e duas fases Nem fudendo, mano Não Tava muito fácil, cara Sabia Nossa, velho Meu Deus do céu Eita A dor só Também, só bordo de comer Que? Não É só manter distância, cara Ai, recuperar Minha, ai Tomei no pulo, cara Nossa Meu Deus do céu Ai Faz Ah, mano, não é pra isso, cara É, recuperou vida de novo Nossa, é um verme, cara Nossa Tomei no pulo Ah, tem uma bobeira, velho Ah Ó, parquei de toco agora Peraí que tem três fases, merda Ah, que que é isso, cara? Que susto, mano Ah Que susto, mano Com vinte e nove deslumbres Vamo ver Vamo ver Vamo ver Eredrim Recebe um acúmulo de execução ao matar o inimigo Cada acúmulo aumenta seu dano base Os acúmulos são permitidos ao se separarem dele São perdidos, né? Não Acréscimo de resistência A vida máxima Derejim aumenta em 15% Ó, esse aqui Seria bom Vou pegar Os ataques direjim causam desequilíbrio adicional Acho que vou pegar esse aqui, ó É, agora vou ter que... O que que tem aqui? Nada Vou ter que voltar o jogo, né? A fase, né? Vou cuidar pra não morrer agora também Senão vou perder tudo isso aqui que eu tô Será que tem mais uns lugares pra explorar aqui? Vou bater a frente Viu? 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 O que é isso? Foda, viu? Foda, viu? Isso é porno. É, que é o maldito, cara. Peguei, é? Esse cara que eu vou morrer. Tô por fora. Deixa eu voltar pra mulher lá. Acréscimo de Determinação Eridinha, isso é uma coma de execução Uma arma, isso aqui, opa O que é isso aqui? Recoração da Força, desequilibre seus amigos Com um Fute Potente Ah, me prendeu, o que é isso? Nossa, consegui sair, caramba Algumor, hip-se-corro, mano Eu tenho um bagulho aqui Fiz cagada, hein Inclusive é uma parada que não é pra usar, mano Agora fodeu Vou correr aqui Fala uma besta Vai ter uma raves bicho, cara Vai dar uma puta Aqui, cara Meu Deus do céu Não, não, não Sai fora Minha nossa senhora Deixa eu vazar Corre, perda Ai, caralho Acho que eu tô vazando daqui Não Meu Deus do céu Vou correr Vou correr Estou no começo da fase Ótimo Sipa isso e você vai ver Ai o que Deus do céu É verdade Upload É verdade É verdade É verdade É verdade É verdade Ah, não Ah, é verdade Não Ah, é verdade Eu sou Isso aí, ó, espadão agora Vamos ver como é que tá esse espadão Tá level 3, mano, de força É pra tá forte essa porra Ah, vermin, caralho Deu no fumo Ah, estamina, vai, vai Ui, ai, ai, ai É Tá meia boca Bom, vamos lá Vai, matei o boss daqui Vou vazar daqui, velho É, vou dar forte Tá matando com um hit em alguns casos Eita porra Calma aí, viada Hum Hum Morrer com um mossa desse, é foda Por que não tem estamina Essas armas tão pesadas Aqui é a cabaninha O que é isso aqui, cara? You, against I thought you'd been eaten by that creature And if you enjoy hunting Simply bring me any glimpses There's few pleasures You can get lost in them Forget Sometimes I forget Which memory But no matter They are mine now Do we have an accord? Then you will face The beasts again They're so eager To prove them Even if they must Throw them away What the hell What do you do O que eu fiz, my dear Do you tell How gladly Send of Just That is Then you will face The beasts again Toquei um sino aqui Não sei lá o que eu fiz aqui Provavelmente as feras voltaram Alguma coisa assim Você está voltando Eu tenho medo que eu tenho um pouco para lhe oferecer Sem um plano Tem esse cara regando Tem esse mercante aqui Esse cor do vagabundo Opa Ó o gatinho Um Algo De novo Vem De novo Amém 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 Algo Amém Algo Surt, Algo 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 É, vai ajudar já, né? Vai derrubar, cara Vou morrer aqui Meu Deus, um bosta, cara, me tirou o casco Ah, meu Deus Que meme Meme, resta bem aqui mesmo Ai, caí também Porra Ainda bem que perdi um pouco HP É, agora vou ter que vir nesse lugar esquisito Mas tem mais um outro lugar por aí, cara Que eu não lembro, ó Negócio de gelo Eu não sei o caminho Vamos nesse aqui agora, né? Olha esse bicho aqui, tem que tomar cuidado Vou puxar ele pra cá Se a última vez eu vim aí, eu to bem no cu, né? Que é isso, amigo? É pra lá, filha da puta Tá achando que é o Ki? Morreu? Olha